Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós, fosca doidera bora pro vídeo Se inscreva no canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós, fosca doidera bora pro vídeo Se curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilhe para fortalecer o canal, é nós estamos juntos